Vandering Xavier descendo, aí desce Vandering, já desce Walter Xavier Aras Guaraná piscarou no Pernambuco, aí vai o Garanhão Aragunapolo vai concorrer ao Campeonato Nacional Portão Aí Walter Xavier, segura, Val Puxa, acha que vem, vai Walter Xavier, vai pra faixa, tranca na mão direito Boi, Deseque, lembra de cá Boi, boi Miranda vem convidando toda a vaquerama Para mais um grande evento lá na cidade de Palmeiras do Zinho, nas Alagoas Vai Walter Xavier Walter Xavier, tá bala, Walter, vai na Calda do 2 Já passa a volta aqui pelo Calda do Vai descendo, aí vem o bochecho Walter, desce, vai pra faixa, tranca na mão direito Boi, cara Valeu, boi Aí Walter Xavier, se apresenta, ali já o trezo Tá estenado pelo seu manel, tá bala, vai no boi Dupla aqui, representa, Calda do Vai descendo, bochecho, volta agora Aí Walter Xavier, montando a Aragunapolo, trabalho perfeito Vai pra faixa, tranca na mão direito Boi, Deseque, lembra de cá Valeu, boi Correndo a liderança da temporada do Campeonato Nacional Portão Aí vai, boi Walter Xavier, o trezo Vai montando o Super Garanhão, Aragunapolo Já recebe a Calda do 2 Já passa a volta aqui pelo Calda do 2 Vem o bochecho chegando Vai Walter Xavier, descendo Valeu, boi Voltar o geral Quatro, boi Ele monta o Aragunapolo Vem do Morão Verdinga, vem depois Verdinga Aí Walter Xavier, que é remontando o Garanhão, Aragunapolo Ele é o trezo, boi Pato e vai do Boi Gênisombois Aí Walter Xavier, descendo Faz a volta É Carvalho Vai montando o Aragunapolo Vem Verdinga Aí Walter Xavier pra faixa Valeu, boi Carvalho Se você quiser, vai ter que ser assim Alô, para o Chico Matias Minha pata do Lu Aí, já nessa volta De Xavier, o Aragunapolo Vai na Calda do Boi E o Aras Baranap Aí, aqui, me perda Mocana de Corano Vem do Voltando Vai volta, Javier Tranca na mão Direito Boi De Azaquim de Brigai Valeu, boi Alô, doutor Everaldo Miranda Vai no breto E aberto Ele já trouxe Uma boa Já passa Eu do Brigadense Não para o Barboi Vai Manoel Gênisombois Já passa a posição legal Gênisombois Minha serão Trabalha a volta De Xavier É o Aras Baranap É aqui, me de Caruaru É Pernambuco Trabalha a volta De Xavier Vai para a parte A treca na mão Direito Boi De Azaquim de Brigai O meu amigo Romino Casqueador Lá vai Boi Aí, vai Volta De Xavier Trabalha 45 Vai na Calda De Boi Já vem Bruno Vai Volta De Xavier Dezena Vai no Boi Ele monta Na Gófalo Aí, do Boi Acredita Chama na mão Direita Boi De Azaquim de Brigai Olha o Boi Por isso que vem Vai no Boi Valter Xavier Ele monta Na Gófalo Aí, descendo Faz a volta Na Calda De Boi É Maraguar Apes Valgaranhão Na Gófalo Aí, volta Bruno Silva Aí, volta De Xavier Acredita Vai no Boi Chama na mão Direita Boi De Zé Que ele Brigai Olha o Boi Tá acompanhando A Viva Em Tabira Alô Tabira De 26 a 29 Tamo aí Partiu Estevão Aí, vai Volta Xavier Vai montando No Garaanhão Na Gófalo Faz a volta Na Calda De Boi Valter Xavier Aí, para a faixa É para a faixa E valeu Valeu Aí, vai Volta Xavier Vai na Calda De Boi Vai na Calda De Boi Vem Bruno Chapéu Aí, volta Faz a volta Na Calda De Boi Vai na Alago Apolo Aí, para a faixa Não vende 100% Tô vendendo Apenas 100% Tô perguntando Por perguntar Porque é nossa obrigação É teu Vendi Aê Gordinho Pode aplaudir 50% Do Garanhão Tá na veia deles Aguinal Eles que são lá Do sertão Da Paraíba Meu amigo Caique Vem pra cá O Cavalo Você lembra Do penúltimo lance Do Dom Príncipe O Cavalo 50% De Aragão Hoje pertence Meu amigo Caique Seu Juscelio Rancho Félix E meu amigo Pio Dantas Aras Pio Dantas E prepara Que a gente Vai acelerar A Gordinho Prepara Bora camarão Deus abençoe Vocês Deus abençoe vocês Ele